Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias Música Os dois depoimentos mais aguardados desde que a CPI do Cachoeira retornou aos trabalhos neste segundo semestre após o recesso parlamentar estão marcados para esta semana o ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, PENIT, Luiz Antônio Pagô foi convocado para hoje, terça-feira, no dia seguinte, à vez do dono da empresa Delta, Fernando Carrenich Música A população da região administrativa do Guará, em especial do Guará 2 convive diariamente com a falta de limpeza nas áreas públicas em frente às residências As flores secas que caem das árvores encobrem calçadas e gramados no local Além da sujeira, a situação incomoda os moradores que fazem caminhada até mesmo as crianças que são impedidas de brincar no espaço devido a entulhos Segundo a população, o único local onde o trabalho é recolhido das flores secas é realizado de forma regular em frente à administração da região Música E mais que dobrou o número de casos de maus-tratos contra animais no Distrito Federal em 2012 Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 49 casos enquanto no ano passado ocorreram 19 incidentes De acordo com a Delegacia Especial de Bem Ambiente, abandonos e mutilações contra cães e gatos são os casos mais comuns Música Estaremos de volta amanhã com mais uma edição do Clica Notícias Espero vocês Música Música